Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acho que foi um primeiro tempo controlado, não vi muita chance de gol, muita participação do Pitol. Segundo tempo, evidente que com a expulsão logo no início, isso dificultou um pouquinho, lógico, você está diante de uma grande equipe, com um a menos. Nós viemos num jogo muito pesado no domingo, muito quente, tivemos que fazer um sacrifício muito grande para superar o Aimoré. O Grêmio acho que tinha jogado no sábado, então teve um dia a mais de descanso. E aí realmente, apesar de nós termos ficado com 10 também, o Pitol não fez uma grande participação. Mas eu acho que ressaltar, pelo menos o espírito dos jogadores, dentro do momento que ficou com a menos, tentou fazer o seu melhor, baixou um pouquinho as linhas. Eu acho que fez aquilo que estava ao seu alcance. Então, assim, não é o resultado que a gente gostaria, mas pela atuação da equipe, pela entrega da equipe, como são jogadores novos, nós estamos conhecendo, estão criando uma identidade. De uma certa maneira, tirando o resultado, a postura, eu gostei. Boa noite. Há pouco, o Renato Portaluppi falou na coletiva que o torcedor deveria pedir indenização pelo antijogo que foi praticado aqui na Arena, em razão das quedas, das demoras, do que aconteceu em campo. Como é que o senhor se manifesta? Inclusive, ele disse, se for para jogar assim, ele prefere jogar com o seu sub-20, deixar a gurizada jogar e colocar o elenco para competições sérias. Não, tranquilo. Não vou criar polêmica. Vou, primeiro, dar os parabéns para o Renato pela vitória. Ele fez muito isso em vários jogos. Me lembro do Grêmio e São Paulo, lá no Monobi, ele fez a mesma coisa. É normal isso, faz parte, tranquilo. E ele dirigindo o Grêmio. E conseguiu, naquela ocasião, eu me espelhei muito nesse jogo do Renato lá no Monobi contra o São Paulo, que o time caía, que a bola parava toda hora. Me espelhei muito no Renato para fazer o jogo de hoje. Mas, eu tenho que dar os parabéns. Primeira arbitragem foi muito boa. Ela controlou o jogo, o jogo difícil de se jogar, difícil de apitar. Mesmo a gente tendo perdido, tendo o jogador expulso, eu tenho que cumprimentar a arbitragem, mesmo que ali na área técnica a gente vai reclamando. E só que depois do jogo, não adianta criar polêmica, essas coisas. O Renato reclamou todo o tempo, o Renato reclamou, bateu boca com o meu jogador. É engraçado, assim, no intervalo do jogo, há uma discussão entre o Pitol e o Soares. E alguém pergunta para o Renato, eu escutei a entrevista do Renato. O repórter pergunta assim, o goleiro do Brasil foi provocar... Por que que não foi o contrário? Foi o Soares que foi no Pitol, não o contrário. Mas, como nós somos do interior, a visão sempre é diferente. Então, assim, se errou um, erraram os dois. Se errou o treinador do Brasil em reclamar todo o tempo, errou o Renato em reclamar todo o tempo. Teve um... Por exemplo, assim, nós fizemos, por que o resultado importava? Assim que saiu o gol do Grêmio, todas as bolas que estavam próximas na lateral foram chutadas para dentro do túnel do Grêmio. Eu não vou reclamar isso. Mas, imagina, o Grêmio jogando contra o Brasil, em casa, o Brasil com 10. Saiu o gol do Grêmio, o que entrou de bola por aquele túnel, assim, até acho que o Grêmio não precisa fazer isso. Como não precisa fazer, os seguranças fizeram, no intervalo, começaram a empurrar os jogadores do Brasil. Segurança está ali para dar segurança, para apartar, para acalmar. Então, assim, eu poderia reclamar bastante também. Mas eu acho que eu tenho que cumprimentar o Grêmio porque venceu. Parabéns. E por ter um centroavante bom, né? Parabéns para o Soares ali, fez um gol. Então, assim, eu entendo o Renato, porque realmente o Grêmio não conseguiu jogar, nem contava 11 contra 11, nem contava 10 contra 11. Eu entendo a frustração do Renato em não conseguir fazer uma boa partida. Mas, enfim, é que cada um olha de uma maneira, né? Claro que não vou chegar ao ponto, não vou ofender ao ponto de dizer a questão de palhaçada, né? Ele usou esse termo. Talvez com a cabeça quente, talvez o time não foi bem. Mas eu, assim, tenho que cumprimentar o Renato, tenho que cumprimentar o Grêmio, né? E, segue. A gente tem que aprender que depois que termina a partida, acabou. Acabou. Tranquilo. Vambora. Eu tenho que pensar no meu próximo jogo contra o Esportivo. O Grêmio pensa nele. Seguimos. Sem problema. Boa noite, Rogério. O Brasil, mais uma partida quase que impecável defensivamente. O Grêmio teve praticamente uma única oportunidade. Caiu no pé de quem sabe. E o gol saiu. Tu falou sobre pensar já na próxima partida, né? A gente vem falando que o Campeonato do Brasil não era nesse jogo hoje contra o Grêmio, por mais que tinha totais condições de vir aqui fazer uma boa partida como fez e até mesmo voltar com pontos, quem sabe até a vitória para Pelotas. Como é que tu já está pensando nessa partida contra o Esportivo? O Pitol falou que saiu sentindo a coxa, teve também o Rony expulso. O que o Brasil pode melhorar e também manter, que foi bem principalmente no setor defensivo para a partida contra o Esportivo no próximo final de semana? É, eu acho que é isso. Às vezes você vê um jogador caindo em campo e acha que ele está simulando. Mas o Dumas caiu, ele foi substituído. Por que ele vai sair, está 0x0 o jogo no final, por que ele vai sair se falta pouco tempo? O Pitol provavelmente não vai jogar a próxima partida. Ele sentiu, abriu um pouco ali, teve que botar uma cocheira, tanto é que ele não conseguia bater tiro de meta, é que às vezes as pessoas não entendem que uma equipe do interior, com um orçamento extremamente limitado, ela faz um esforço muito grande para jogar dentro da arena contra o Grêmio, Soares. E tem um preço, tem um preço, tem um desgaste. Até porque é um grupo que foi montado muito rápido, e com pouco tempo de treino, alguns chegando quase que no final de dezembro. Eu acho que é importante recuperar bem os atletas, descansar, se alimentar. Temos um jogo extremamente importante contra o esportivo. Só que nesse momento, se eu for perguntar, acho que nem o jogador sabe se ele vai conseguir jogar a próxima partida. Foi um desgaste muito grande, emocionalmente muito grande. Mas, enfim, eu acho que, de uma certa maneira, pela circunstância que ficou o segundo tempo, os jogadores foram no seu limite, fizeram aquilo que é possível fazer. Diante da questão de investimento, eu me lembro o Renato falando, o Flamengo gasta muito, meu time... É mais ou menos isso. Então, assim, gerou um desgaste. Mas eu acho que o futebol é isso, tem que agora recuperar, tentar fazer uma boa partida. A competição é difícil, acho que esses jogos quarta e domingo, quarta e domingo, dá pouco tempo de recuperação. Mas, enfim, isso é difícil para todo mundo. Rogério, uma boa noite para ti. Boa noite. Foi um jogo de muita entrega, né, Rogério? Principalmente do seu sistema defensivo, por tudo que o Brasil desempenhou. Acabou tomando gol nos instantes finais. É um jogo, Rogério, que dá para se dizer que tem que valorizar e enaltecer a atuação do Brasil, tendo em vista que o Brasil segurou praticamente todo o jogo da equipe do Grêmio? É, tem que valorizar, lógico. Ninguém está dizendo assim que o Brasil fez uma... Nem eu achei que nós fizemos uma grande partida, mas é dentro do que é possível fazer, né? Dentro do que é possível fazer, a gente fez. Nós temos os nossos limites, né? Acho que é importante, apesar de um jogo truncado e um jogo forte, acho que só saiu um outro jogador, se tiver algum jogador com lesão, foi os nossos, mas não porque o Grêmio fez alguma falta forte, justamente por uma questão muscular mesmo. Então, foi um jogo brigado, um jogo difícil, né? Cada um usa as armas que tem, né? Quem trabalha no interior sabe como é difícil você vir aqui e tentar criar dificuldade. Nós ainda temos um grupo muito pequeno, mas de uma maneira geral, embora não tenha gostado do resultado, eu tenho que cumprimentar o esforço. Eu tenho que saber o limite da minha equipe. Se essa equipe fez aquilo que era possível fazer no jogo, eu tenho que dar os parabéns para a equipe. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Queria saber mais sobre a tua estratégia para a partida de hoje, a estratégia defensiva, porque as duas linhas de quadro estiveram sempre bem postadas, mesmo com o Grêmio tendo um jogador a mais no segundo tempo. E especificamente para marcar o Soares, ele teve poucas oportunidades ao longo do jogo. Mas quando teve, guardou. Chega a um ponto que não tem como marcar um jogador desse nível, Rogério? Não, eu acho que tem. É difícil, mas tem. Lógico, se você tem um jogador a mais, talvez aquela bola não chegasse. Mas eu fico contente. Que o gol foi mérito do jogador do Grêmio. Não foi assim, pô, erramos, a gente estava desatento, deixamos o jogador livre. Tinha jogador junto, até que ele chutou, me parece que ainda bateu no zagueiro e subiu a bola. Então, assim, eu tenho que dar mérito para o Soares. Tenho que dar os parabéns para o Grêmio. Temos que entender que a equipe, acho que no primeiro tempo, 11 contra 11, a gente conseguiu anular a maioria das jogadas do Grêmio. Só que quando você perde um jogador, você continua ainda fazendo essas duas linhas de quatro, só que você perde o escape. Você perde, você tem que marcar, mas tem um segundo momento que você tem que contra-atacar, você tem que desafogar, você tem que segurar a bola na frente. E esse jogador faz muita falta, ele fez falta. Então, assim, a parte defensiva eu não posso reclamar. E não gostaria que tivesse tido uma falha, o nosso time foi querer sair jogando, ou estava desatento, apareceu o jogador sozinho. Eu sabia que nós íamos ter muita dificuldade ali quando entrou o Diego Souza, porque são dois jogadores de área, a marcação teria que ser praticamente individual. E eu tive que esperar até o último momento, a última troca, porque como eu só tinha uma e o Pitol estava sentindo, imagina eu perder um goleiro e ter que entrar um jogador de linha. Então, eu tive que segurar até para, de repente, você fazer uma linha de cinco ali no final. Mas, enfim, eu concordo com o que você colocou, foi isso. A diferença é que no segundo tempo nós fizemos a mesma marcação, só que nós não tínhamos o contra-ataque. Lá no final, quando estava 0x0 ainda, o Mário pegou uma bola, poderia ter avançado, mas precipitou o chute, mas normal, tranquilo. Rogério, o nosso comentarista hoje lá na Rádio Universidade foi o Beto, e ele até elogiou bastante que tu, em tão pouco tempo, principalmente com o elenco já mais recheado, mais bem formado, conseguisse já estruturar essa equipe do Brasil. A gente viu o Brasil muito bem estruturado, muito bem em campo, sabendo o que fazer nessas duas primeiras partidas, por mais que tenha sido o resultado apertado, uma vitória na estreia, e hoje mais o resultado apertado, mas uma derrota. Como é que tu tens avaliado o Brasil nessas duas primeiras partidas, que defensivamente eu acho que não dá para reclamar, mas ofensivamente ainda está faltando um pouquinho mais para o Brasil sair com resultados um pouco melhores? É, a gente começa arrumando ali a parte de trás, eu concordo com o Beto, principalmente no jogo de hoje, talvez lá no jogo contra o Aimoré a gente já atacou mais, porque estava jogando em casa, são jogos com equipes com o mesmo investimento, equipes muito parecidas, se criou mais. Hoje nós sabemos que a gente ia criar pouco, pelo menos assim, não um número muito grande de chances, e depois quando nós ficamos com um a menos muito cedo, nós tivemos essa dificuldade. É difícil, assim, o Brasil está num momento sensível, a gente conversou muito com vocês aí, de estar vindo de duas temporadas em termos de nacional resultados não tão bons, precisa da credibilidade de novo dentro do campo. Eu acho que nesse momento você tem que ressaltar, eu entendo que realmente falta ainda alguma questão ofensiva, o próprio Beléia não está à disposição, nós perdemos um atacante expulso, mas é início de trabalho, então, dentro do que é possível fazer, eu tenho que valorizar as coisas boas, assim, a vitória em casa, uma postura, pelo menos de muita garra, de muita dedicação tática, e, a partir daí, ir corrigindo as coisas que faltam, evidentemente que faltam. Se falta para o Grêmio, se falta para outras equipes, por que não vai faltar para o Brasil? Talvez se eu tivesse o Soares ali, talvez pudesse ser um pouquinho diferente. Rogério, hoje eu comentava, juntamente com o Geverton Duarte, comentarista da Rádio Pelotense, do meio campo que você armou hoje, o tripé, juntamente com o Chicão, o Denis Germano e o Guilherme Nunes, que foi o meio campo que te deu bastante consistência, tanto na questão ofensiva como na questão defensiva, e vale ressaltar, né, Rogério, hoje tu teve a ausência, até entrando no segundo tempo, é lógico, mas do Amaral, que era um dos teus pilares, que é um jogador teu de confiança, né, Rogério? Eu acho que essa parte defensiva está mais tranquila, acho que o Guilherme hoje mesmo, o adversário é um adversário com um investimento maior, até acho que se comportou melhor do que um jogo contra o Aimoré, mas acho que o jogador precisa de sequência, né, a partir do momento que vai tendo jogos, vai se soltando. Eu acho que essa parte defensiva nós temos mais opções, né, o próprio Mário, se precisar, no lugar do Renan, o Jonathan no lugar, o que ainda está faltando um pouquinho do meio para frente, são jogadores mais difíceis, nós podemos já ter contratado mais dois ou três, mas que não fariam diferença. Ou a gente traz jogadores que realmente vão ser igual ou superior ao que nós temos, ou então a gente vai até criar essa oportunidade. Rogério, eu ia até te perguntar aqui na passada, fora do ar, mas já que tive a oportunidade de encerrar a entrevista, vamos com ela, então. Qual é o jogo do São Paulo contra o Grêmio? Foi da Copa do Brasil? Qual é o jogo que tu te referias? É, eu acho que foi, já nem me lembro mais, mas eu vi o Grêmio fechado, fechado, gastando tempo, que é absolutamente normal, porque valia uma passagem, acho que foi, acho que foi, né, valia uma passagem. O Renato faz isso, óbvio, né, o Renato fazia isso contra o Flamengo, que é normal, que é absolutamente normal, mas quando a gente faz contra, por isso que se um outro adversário vier contra o Brasil, por exemplo, o Aimoré, veio fechado lá, ele não tem o que reclamar, eu tenho que, cara, é do jogo, né. Mas, cumprimentar o Renato, ele tem um grande centroavante ali na frente, resolveu hoje a partida para ele. Obrigado, Rogério. Valeu. Valeu, obrigado, Rogério. Companheiros, aqui podemos começar a coletiva com o Chicão. Vamos lá, então. O Chicão vai falar aqui, atrás da TV Chavante, aqui na sala de imprensa, né, do Grêmio Porto Alegrense, com o Chicão. Bom, Chicão, um jogo em que, se lamenta mais também essa questão toda de ter tomado gol no finalzinho, mas era um jogo em que o Brasil enfrentava um grande adversário. Qual é a tua avaliação dessa partida aqui na Arena? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Moraça. Boa noite a todos. É, é de se lamentar, né, pela postura, pela forma que a gente tinha combinado de atuar, daquilo que foi proposto, né, pelo Rogério mesmo. Mas, acima de tudo, valorizar meus companheiros. Acho que aquilo que foi proposto e aquilo que a gente tinha combinado nos treinamentos, a gente conseguiu fazer, conseguiu se doar ao máximo ali. Primeiro tempo, segundo tempo até com um jogador a menos. Mas, não adianta ficar lamentando agora e a gente tem que pensar no jogo contra o esportivo, recuperar os nossos companheiros aí que estão precisando e já pensar no esportivo. Bom, Chicão, acho que na primeira partida tu já havia sido muito exaltado pela imprensa, também pelo próprio Rogério, na questão defensiva, né, o que tu tinha corrido, se dedicado. Hoje, mais uma partida exemplar. Como é que tu avalia também essa tua questão física? E hoje, eu sinceramente não lembro de tu ter perdido uma disputa de bola ali no meio campo. Como é que tu avalia essa tua questão física com a idade que tu já tem, que é um pouco mais avançada, conseguindo, parece que encontrar os atalhos dentro de campo para fazer boas partidas nessas duas que tu teve até agora no gauchão, marcando bastante, suprindo a ausência até mesmo do Amaral, que a gente sabia que tinha também um pouco dessa função. Mas até agora, suprisse muito bem e fizesse duas ótimas partidas. Desde a minha chegada, foi-se criada uma dúvida da minha capacidade. E eu sempre acreditei em mim, isso que é o importante. Sei da minha capacidade, eu sei o que eu posso render, o que eu posso representar com essa camisa. Dessa forma que eu cheguei aqui e pretendo outras partidas continuar fazendo. me cuidando ao máximo, até porque o Brasil precisa e eu também preciso do Brasil. Então, essa troca vai ser interessante e se depender de mim, eu vou estar ajudando meus companheiros, vou estar me desobrando ali, virando em dois para poder a gente sair vencedor, para a gente buscar grandes resultados. Chicão, boa noite para ti. Falar um pouquinho, né, cara, sobre essa questão do resultado de hoje. Bom, 1x0, mas o Brasil, de certa forma, se defendeu muito bem, né? Pelo menos eu classifico assim. O Tom foi tomar o gol nos instantes finais. Essa atuação do Brasil hoje, principalmente na questão defensiva, dá moral para a equipe também, para dizer, ó, o Brasil é uma equipe que veio para pelear, veio para lutar, para tentar, pelo menos, roubar pontos do Grêmio. Como isso dá moral para o restante da competição? É, com certeza. Igual eu disse no começo, o que foi proposto, a gente conseguiu, acho, praticamente conseguiu fazer bem. A gente tinha essa proposta de jogo, a gente não esconde isso de ninguém. A gente sabia da qualidade do Grêmio, a qualidade do ataque do Grêmio, mas foi proposto isso e os companheiros, a gente conseguiu fazer. Então, no começo eu falei, exaltar cada companheiro, até quem entrou ali. O que foi proposto, a gente conseguiu desempenhar bem. Bom, Chicão, o Brasil agora em duas rodadas tem três pontos, né? É uma pontuação ok, observando até mesmo os confrontos que o Brasil teve. O que se esperar agora, então, do Brasil indo até Bento, lá na Montanha dos Viendos, enfrentar a equipe do esportivo, que é uma equipe de qualidade, é uma equipe que se espera também fazer um campeonato ali mediano, brigando também ali um pouco, quem sabe, mais abaixo da tabela. O Brasil precisa ir agora, por conta dessa derrota, pensando em pontuar, com essa obrigação de pontuar, ou ainda é muito cedo, dá para ir se reestruturando? Todo jogo é um jogo que vai leter os pontos e para o Brasil não tem nenhuma diferença. Não, é mais um jogo complicado. Como foi o jogo contra o Iboré, início de competição, e a gente começou bem. Aqui é um jogo dificílimo, né? E mais um jogo fora de casa, né? A gente vai sair fora de casa, mas um jogo difícil, a competição fornece isso, né? Mas a gente tem que estar bem preparado, igual eu falei, recuperar aqueles companheiros ali que estão sentindo alguma coisa, mas buscar pontuar fora, fazer um grande jogo também, como a gente fez. Acredito que esses dois jogos aí, na estreia e agora contra o Grêmio, que foi proposto, a gente fez um grande jogo. Então é buscar fazer um grande jogo também, quanto esportivo. Obrigado, Chicão. Boa viagem, bom retorno para nós. Boa noite. Está certo, então. Obrigado aos companheiros de imprensa. A coletiva está encerrada com o volante Chicão, antes com o técnico Rogério Zimmermann. Rádio TV Chavante, aqui na Arena, acompanhando o jogo Grêmio-Brasil. Perdemos pelo placar de 1 a 0, voltamos a campo no próximo domingo, 4 da tarde, no Parque Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, contra o Esportivo. Vou ler, Leivas. Vem, Leivas. Vem, Leivas.